A situação na BR-163, no estado do Pará, está voltando a se normalizar. Por causa das fortes chuvas, o tráfego da rodovia nos trechos entre Moraes de Almeida e Novo Progresso ficou prejudicada. Ontem, o sentido sul, que vai do Pará ao Mato Grosso, foi desbloqueado. Hoje, foi liberado o fluxo de caminhões no sentido norte, em direção ao porto de Miritituba e Santarém. O ministro da Infraestrutura acompanha de perto os trabalhos de recuperação da rodovia no Pará. A avaliação é muito positiva. A gente vê que a operação está funcionando. Hoje não foi necessário fazer mais bloqueios. Então, o tráfego estava liberado ontem no sentido sul e hoje foi liberado no sentido norte. Nós já conseguimos liberar quase mil carretas com condição de trafegabilidade, com condição de segurança. Então, a gente pôde atestar que os serviços de manutenção da via foram feitos, a via está suportando o tráfego. Então, aquela manutenção corretiva que era necessária em função do alto carregamento, em função do alto índice de chuvas e do fato de não haver pavimentação, ela funcionou. Então, a rodovia está segurando. Foi acertada a decisão de ter parado o trânsito lá atrás para fazer essa manutenção. E hoje a gente já teve condição de permitir que o fluxo seguisse. As obras dos pontos críticos da BR-163 estão em ritmo acelerado desde a semana passada. E a previsão é que sejam concluídas até o final deste ano. E para assegurar que não ocorram congestionamentos de veículos em pontos críticos da estrada, foi publicada a portaria que restringe o trânsito e define bloqueios de veículos até o fim do mês de abril. No estado de Mato Grosso, serão estabelecidos dois pontos de bloqueio nos municípios de Nova Santa Helena e Guarantã do Norte. No estado do Pará, será um ponto no município de Novo Progresso. Os horários e os locais paralisados serão definidos pela Polícia Rodoviária Federal, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Exército. E serão levadas em consideração as condições climáticas, de trafegabilidade da via, o risco de acidentes de trânsito e a extensão dos congestionamentos de veículos. O presidente Jair Bolsonaro tem muito carinho pela categoria dos caminhoneiros, sabe da relevância, da importância dessa categoria para o Brasil, para a geração de riqueza. E a categoria vai ser tratada com muito carinho. Nós vamos desenvolver uma série de políticas que têm por objetivo melhorar a condição de vida, a condição de trabalho dessa categoria importante. Isso envolve não só a provisão da infraestrutura, a construção de melhores estradas, a manutenção de estradas, mas também o incentivo a cooperativas, as compras coletivas, a eliminação de intermediários, tudo aquilo que possa, no final das contas, aumentar a renda do caminhoneiro.